e boa tarde mostrar minha nova frutífera é uma jabuticaba sabará ontem um sítio e ele me deu essa muda ele fez essa muda por semente ela tá com entre 4 e 5 anos ele falou muda grande tá no vaso de uns 10 litros mais ou menos é mais grossa que um dedo votar a base dela aqui tá com 1,65 mais ou menos de altura aí eu vou fazer nela uma poda de limpeza eu vou ancar esses galhos aqui debaixo todos esses aqui debaixo deixar só daqui daqui pra cima desse galho aqui pra cima vou ancar esse também e esse aqui dá uma limpada eu vou mostrar ela inteira para vocês verem como ela tá e como ela vai ficar e aí como ela ficou o tanto que de galho que eu tirei e aí eu dei uma limpeza embaixo para que ela cresça um pouco mais e não forma aquela monte de galho aqui aqui embaixo dá uma limpada na parte de baixo e deu uma tirada de alguns galhos que estavam nascendo para dentro e aí eu pretendo tá saindo raiz por baixo da do vaso aí eu pretendo semana ou semana que vem replantar ela num vaso de 45 para ela desenvolver mais raiz e crescer mais é uma ótima jabuticabeira e aquela que falam é cavalo dado não se olha os dentes ditado é essa é a sabará ela vai em média uns 15 anos 10 15 anos para começar a produzir ela tá com 5 anos então ela vai no mínimo mais cinco anos para começar a produzir e eu espero que ela produza antes mas por se tratar da sabará ela demora bastante mas como eu ganhei eu não ia rejeitar uma muda de jabuticaba bonita grande e aí esse é o vídeo de hoje a mostrar minha nova frutífera e já aproveitar para fazer essa pola de limpeza dela e fiquem com deus e até o próximo vídeo